A CIDADE NO BRASIL É uma festa que em vez de olhar para o sofrimento, é uma festa que revela a grandeza do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho para salvar o mundo, e o sinal deste amor de Deus é a cruz. Jesus, até Jesus, eram os condenados, e era uma maldição morrer na cruz. Jesus, lembrei que disse Jesus, eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim dar sentido. Jesus não aboliu a cruz, ele deu sentido à cruz. Até ele, a cruz era uma maldição. Ele não aboliu a cruz. Ele deu sentido à cruz. A partir dele, a cruz deixa de ser maldição e se transforma em redenção. Se transforma em salvação. Na primeira leitura, nós temos um trecho do livro do Êxodo, dos números. Aonde o povo está no Êxodo, está entre a terra prometida, que é a meta de chegada, e o ponto de partida, o Egito, a casa da escravidão. Entre o ponto de partida, e o ponto de chegada, surgiu um obstáculo. No meio do caminho, eles encontram o país de Edom, e eles não podem passar, atravessar Edom. O jeito é contornar o país de Edom. E como a catequese, nos ensinaram na catequese, o povo passou 40 anos no deserto. Quando saiu do Egito, até entrar na terra prometida há 40 anos. E se a gente andar em linha reta, Egito, a terra prometida, não precisava todo esse tempo. Mas porque Egito, a terra prometida, não é simplesmente lugares geográficos. Mas, principalmente, eles são lugares, são uma linguagem, um sentido teológico. Egito representa a realidade humana, em que nós nos encontramos no dia a dia. E a terra prometida, que jorra a lei de mel, é a eternidade para onde nós nos dirigimos. Entre Egito e a terra, que jorra a lei de mel, há um grande espaço, que é o nosso período existencial. E o povo não pode passar pelo país de Edom, teve que contornar Edom. Significando que, na caminhada do dia a dia, muitos obstáculos surgem diante de nós. E alguns obstáculos não podem ser enfrentados. Alguns obstáculos não podem ser devolvidos. Só que eles não podem nos reter. Nós contornamos aquilo que nós não podemos envolver. São como as rodovias que vão sendo abertas. E, à medida que elas se deparam com uma montanha que não pode ser destruída, a rodovia contorna a montanha. Tendo as regiões muito montanhosas que temos no Brasil. As serras. A rodovia vai contornando a serra, vai contornando a missão, a montanha. Porque são obstáculos que não podem ser envolvidos. Tem situações na nossa vida que não podem ser envolvidas. Mas, por outro lado, nós não podem nos deter. Temos que contornar o país de Edom. Porque temos que chegar à terra de João Aleitimel. Mas, foi justamente diante desse obstáculo, que se tem que contornar, que aloca o caminho. E, talvez, exige muito mais, contornar o obstáculo. E, aí, o povo começou a tropeçar. O povo cometeu um pecado, uma das grandes desgraças da humanidade, que ainda é muito atual entre nós. E, por causa do desvio, foi alongando o caminho, a espera de entrar na terra prometida. E, o povo começou a reclamar, procurar. E, até mesmo, amaldiçoar o pão de cada dia. O povo chegou a dizer, já estamos fáticos desse alimento nojento. Tem pessoas que amaldiçoam a sua casa, seu casamento, sua vida, seu trabalho. Quantas vezes nós também amaldiçoamos, dizendo, já não suporto mais esse alimento nojento. Pessoas chegam e dizem assim, meu casamento é um inferno. Isto é uma maldição. E, a pessoa está dançando sobre o casamento dela. Vem a vida, aquela mania miserável que nós temos. De dizer que a nossa vida está mais ou menos. Isto é uma maldição. Isto é uma murmuração. Isto é uma reclamação. Porque a minha vida não está como a terra que jorra leite e mel. Eu digo que ela está mais ou menos. Vou levando como Deus quer. Vou levando como Deus permite. É, vou caminhando. São maldição. E lançamos murmurações. E reclamações. Que lançamos sobre nós mesmos. Toda insatisfação comigo. Toda insatisfação com o outro. Com o meu trabalho. Com o meu estado de vida. Com o perímetro que eu me encontro no caminhar. Toda insatisfação. É uma murmuração. É uma reclamação. Portanto, é uma maldição. É um ato de amaldiçoar. Este alimento nojento. Esta vida tão nojenta. Que ela está mais ou menos. Este casamento tão nojento. Que é um inferno. É uma cruz. Minha vida. É uma cruz. Meu casamento. É uma cruz. Este não é diferente. Do que o povo disse. Já não aguento mais. Este alimento nojento. A consequência da murmuração. A consequência da reclamação. De amaldiçoar. Seu estado em que se encontra. Foi o surgimento. De serpentes. Venenosas. Que começaram. A picar o povo. E o povo morria. Morreu muita gente. Em Israel. Mas também. Essas serpentes. Não são. Víboras. Animais. Não são. Não é aquela criatura. Que rasteja. A serpente. É a própria maldição. Que eu lanço sobre mim. No mais ou menos. No inferno. Enfim. Toda vez que eu murmuro. Toda vez que eu reclamo. Eu estou injetando em mim. O veneno. E veneno. Mortífero. Estão morrendo. E morreu muita gente. E muitos casamentos. Já morreram. Estão morrendo. E ainda vão morrer. Porque eu amaldiçoo. O meu casamento. Injetando. Veneno. Mortífero. No meu casamento. Muita gente. Já morreu. Vai morrer. Está morrendo. E vai morrer. Porque todas as vezes. Que eu digo. Que minha vida. Vai mais ou menos. Eu estou injetando. Veneno. Mortífero. Na minha vida. Todas as vezes. Que eu tenho insatisfação. Que eu murmuro. Reclamo. Seja do que for. Eu estou injetando. Veneno. Mortífero. E o veneno. Quando ele chega. A corrente sanguínea. Se não tiver. Antídoto. Não há outro jeito. Só a morte. E dependendo do veneno. Da víbora. A pessoa morre de forma. Mais violenta possível. Arrebentando-se. Sangrando. Convulsão. Se debatendo. Arrebenta a pessoa por dentro. O veneno. Da serpente. Muitas pessoas estão arrebentadas. Porque se auto-envenenaram. Com a maldição. Da reclamação. E da murmuração. É um hábito. Automático. Em nós. De nos amaldiçoar. De reclamar. De murmurar. Se perguntar. As mulheres casadas. Aos homens casados. Como está. Seu casamento. A grande maioria. Está insatisfeita. E esta insatisfação. É veneno. Injetado. No casamento. E este veneno. Vai matar o casamento. Na comunidade igreja. Nossos grupos. Pastorais. Movimento. Na comunidade de vida. Comunidade de aliança. Há muita gente. Insatisfeita. Murmurando. Reclamando. Injetando veneno. Veneno mortífero. Uma insatisfação. Nunca se está de bem. Nunca se está satisfeito. Com o outro. Ou pelo menos. Não tem. A nobreza. De alma. E a caridade. Pelo menos. Para exercer. O silêncio. Para digerir. Esse veneno. E cuspir fora. Sem jogar. No outro. Não sei. Até que ponto. Isto é verdade. Talvez vocês tenham esse conhecimento. Já ouvi dizer. Mesmo que não seja verdade. Serve como pedagogia. Que a serpente venenosa. Quando ela vai tomar água. Ela retira o veneno. Para não se auto envenenar. Verdade ou mito? Precisávamos aprender com as serpentes. Na convivência do dia a dia. Deveríamos retirar o veneno. E quando nos recolhêssemos em nosso quarto. Pegaríamos de volta. Se não podemos viver sem ele. As serpentes surgiram como consequência da murmuração. Da reclamação. Será que situações na tua vida. Na tua casa. Na tua família. Não estão surgindo. Se tornando mais pesado. Mais mortíferas as situações. Será que não é por causa que andas reclamando. E murmurando. Porque é daquilo que eu murmuro. Daquilo que eu reclamo. Eu me torno vítima. E aí nós chegamos. No evangelho. Quando Jesus fala. É o segmento do diálogo de Jesus com Nicodemus. Que era um homem. Membro do Sinédrio. Em Jerusalém. Um homem. Uma autoridade. Um doutor. Uma pessoa muito influente. Importante. Na sociedade. Na sociedade. Judaica. Por isso que Nicodemus. Vai em encontro de Jesus. À noite. Às escondidas. Porque pelo posto que ele ocupa. Pela função que ele ocupa. Ele não pode ser visto com Jesus. Há muitos Nicodemus entre nós. Há muitos Nicodemus dentro das comunidades de vida. Das comunidades de aliança. E da igreja. Há muitos Nicodemus dentro dos servos. Que não fazem um verdadeiro encontro de libertação com Jesus. Porque não podem se expor. Por causa do posto que ocupam dentro da comunidade. Na oração de cura interior, por exemplo. Não são capazes de jogar uma lágrima para fora. Porque o que é que vão pensar? Eu que ocupo aquela posição tal. Eu, Nicodemus. Que sou membro do sinédrio. Jamais posso chorar. Não posso deixar que os outros percebam. Que eu tenho fragilidade. Que eu também tenho minhas feridas. Aí entra a hipocrisia. A mediocridade. E a frieza. Não cresce. Não amadurece. E não avança para as águas mais profundas. Porque membro do sinédrio. Não posso me expor. E conversando com esse homem. Jesus vai dizer a Nicodemus. Nicodemus é necessário nascer de novo. Nascer do alto. Lembra que na primeira leitura. Quando o povo era picado pela serpente. Deus mandou Moisés colocar uma serpente de bronze no alto de uma vara. E aqueles que eram picados. Olhavam para a serpente de bronze. E eram curados. Aquela serpente de bronze não tinha poder nenhum. Era apenas um pedaço de metal. Mas por que as pessoas eram curadas ao olhar para aquele pedaço de metal? Porque aquele pedaço de metal. Aquela serpente. Já apontava para o novo testamento. Quando o filho do homem for levantado da terra como a serpente. Que os envenenados olhavam para a serpente e eram curados. Todo aquele que olhar para ele no alto da cruz será salvo. Será curado. A serpente já apontava. A verdadeira cura que vem do alto da cruz. A cruz, jorra, cura e salvação. Do alto da cruz jorrou sangue e água. E a água é o sangue que é vida. Sem água e sem sangue não há vida. Jesus disse, eu sou a vida. Do alto da cruz jorrou a vida. Portanto, a cruz não é condenação. A cruz não esmaga. A cruz não mata. A cruz jorra vida. Por isso, vida alguma poderia estar mais ou menos. Por isso, cruz alguma poderia esmagar as pessoas. Mas sabe por que a cruz está nos esmagando? Porque nós arrancamos Jesus da cruz. Nós não olhamos para a cruz do Novo Testamento. Nós ficamos com a cruz dos romanos. Que era a auto-condenação. Era o vexame público. A cruz romana era esmagadora. A cruz de Cristo é salvadora. Jorra, sangue e água. E o centurião romano proclama isso. Verdadeiramente, ele era filho de Deus. Esta proclamação vem do alto da cruz. Verdadeiramente, ele era filho de Deus. A nossa cruz só nos esmaga. Porque nós separamos ela de Jesus. A nossa cruz é muito mais romana. Do que a cruz de Jesus. E aí nós chegamos na segunda leitura. Carta de São Paulo. Aos filipenses. Um hino quenótico. A quenose. O esvaziamento de si mesmo. Nicodemo. É preciso te esvaziar. Desta posição do sinédrio. É necessário nascer de novo. E só se nasce de novo. Pela experiência. Com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Só se nasce de novo. Pelo encontro com a cruz. Porque nascer de novo. É nascer do alto. E nascer do alto. Não é ser anjo. Nascer do alto. Significa. Nascer da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que está no alto. É a cruz. Quando o Filho do Homem for levantado da terra. E levantar da terra. Não significa quando ele for embora. Na sua ascensão. Não é isso. Levantado no madeiro da cruz. Quando o Filho do Homem for levantado. No madeiro da cruz. Todos. Olharão para ele. Ou seja. Ele é a verdadeira serpente. No alto da cruz. Que é capaz de curar o ser humano. De seus envenenamentos. Nascer do alto. É nascer da experiência da cruz. Nascer do alto. É transformar a cruz romana. Na cruz de Cristo. Nascer do alto. É transformar o sofrimento humano. Em redenção. Unindo. A nosso Senhor Jesus Cristo. Como Paulo. Nos ensina. Unir nosso sofrimento. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele deixa de ser sofrimento humano. E passa a ser um sofrimento que redime. Que salva. E que liberta. O nosso povoão sofre. Reclama. Mas não existe gente mais doente. Mais sofredora. Que os servos que nós temos. Eu fico abismado. E não me escandalizo. Porque eu não me escandalizo com nada. Graças a Deus. Mas eu teria motivo. De me escandalizar com os servos. Porque eu nunca vi gente. Com cara de Madalena arrependida. Como os servos. Nunca vi gente. Com cara de viúva. E enterro de marido. Como os servos. O povo sofredor. O povo arrebentado. O povo que parece. Parece que não se restaura. Os servos. Parece que vivem numa enfermaria. Vinte e quatro horas. E eternamente. É sempre. Eternos. Necessitados. Tem gente. Que até confunde. Em vez de colocar a mão. Na cabeça do outro. Coloca na si mesma. De tanto necessitado que é. É incrível. Todos os dias vivem oração. É formação. É encontro. É ensinamento. É eucaristia. É vigília. É adoração. Enfim. Mas. O povo necessitado. Parece o povo. Do deserto. Murmura. Reclama. Insatisfeito. Com o marido. Com a mulher. Com o filho. Com o padre. Com a comunidade. Com o irmão. Com o diabo a quatro. Tem gente que é insatisfeita. Até com Satanás. Porque não lhe oprime de vez. É um povo murmurador. O servo é um povo murmurador. Perdoe-me. Mas eu estou sendo sincero. Porque eu estou falando. Não de teoria. Estou falando de coisa. Que eu lido diariamente. Povo arrebentado. São os servos. E eu me pergunto. O Deus que tu serves. Que Deus é este? É tão morto. Tão incapaz. Tão impotente. Que não é capaz de te restaurar. Ó Deus. Hênio fraco. Ó Deus. Incapacitado. Incompetente. Fracassado. Este tipo de Deus. Tem que ser jogado. Dentro do vaso sanitário. E dado descarga. Porque ele não serve para nada. As pessoas. Os servos. Só. De encontrar com. Uma pessoa. De uma outra crença. Um macumbeiro. Um bruxo. Na rua. Já chega em casa. Desesperado. De dor de cabeça. Porque foi atingido. Parece folha de seda. Passou. O pingo de água. Já rasgou. Eu me questiono muito isso. Padre. Eu vim aqui. Preciso rezar por mim. Porque no meu local de trabalho. Tem um espírita. Tem um macumbeiro. E daí? Qual é o problema? Qual é o problema? Afinal de contas. Teu Deus é ou não é o Senhor de tudo? É vivo? Tem poder? Tem autoridade ou não? Porque se teu Deus. Não é capaz. De te fortalecer. Diante da crença do outro. Ele não existe. Não serve para nada. E aí a segunda leitura. Nos fala de esvaziamento. Para fazer a experiência do amor de Deus. Da cruz de Jesus. O problema é que muita gente. Só quer fazer a experiência do amor. Da brisa leve. Não há amor. Não há brisa leve. Se eu não fizer a experiência de tudo isso. A partir da cruz de Jesus. Nascer do alto. Jesus foi muito claro. É necessário nascer do alto. E repito. Nascer do alto não é nascer do céu. É nascer da cruz. Da cruz. Portanto, quem não ama a cruz. Quem não aceita a cruz. Não nasce do alto. Nunca vai ser restaurado. Porque renega nascer do alto. Nascer do alto. Fique de pé, por favor. Vamos acordar. Quem está dormindo. Que os demônios do sono já passaram por aqui. E teve uns que não passaram. Ficaram. Só as crianças. Deixem elas quietas. Vou pedir aos meninos e meninas da música. Vamos cantar. Pedir ao Espírito Santo de Deus. Que nos ajude a fazer essa experiência do nascer do alto. Nascer da cruz. Não queira nascer das rosas, irmãos. Não queira nascer das rosas, das flores. Aprenda a brotar entre os espinhos da vida. Os espinhos são importantes para as rosas. Os espinhos são a proteção das rosas. Os espinhos são a segurança das rosas. Eles são necessários para que a rosa seja a rosa. A cruz é necessária para se nascer de novo. Clamemos pelo Espírito Santo de Deus. Para que Ele nos ensine a nascer de novo. Espírito. Peça, peça com o coração. Espírito Santo de Deus. Espírito. Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto